Como receber pagamentos por produtos ou serviços usando a internet? Primeiro vídeo, PagSeguro. Meu nome é Alton Bezerra e vou te ajudar com esse assunto agora. Bem, esse vídeo, na verdade, eu estou fazendo ele para a minha turma de mentoria, mas eu resolvi deixar esse vídeo livre, aberto, aqui no YouTube, para ajudar mais gente. Vamos lá. Muito simples. Primeiro, eu vou gravar o do PagSeguro e, em seguida, eu já vou gravar o do Paypal. Vamos lá. Rapidinho, não tem muito estresse aqui. Você vai logar na tua conta do PagSeguro, tá? Lógico que já tem que estar tudo configurado, né? A tua conta bancária, você vai mandar a documentação. Muito simples. Em um dia você faz isso. Vamos lá. Você vem aqui no menu Vender e tem Solicite Pagamentos por e-mail. Se você clicar aqui, pronto, vai vir para essa tela aqui, tem um botão gigantesco aqui, Solicitar o pagamento agora. Clica e pronto, já estou aqui, ó. Você vai botar aqui o e-mail da pessoa que você quer cobrar, tá? Eu vou botar o e-mail meu que eu tenho aqui. Nome. Vou botar método supéria. Você bota o nome da pessoa, tá? Não tem mistério nenhum aqui, não. Descrição. Sei lá, vou botar curso... sei lá, curso XYZ. Você bota o que for que você for vender. Uma consultoria, uma criação de logotipo, de site, sei lá, produto ou serviço. Não sei. Qualquer coisa. Você bota aqui. Valor. Eu vou botar aqui, vamos lá. 100 reais. Quantidade. Um código é opcional. Aliás, quantidade de códigos são opcionais, tá? Se eu quiser botar aqui, eu boto só para efeito de... Do bilhete saber o que está pagando, né? Bota lá, curso XYZ. Pronto. Acabou. Não tem frete porque o produto é digital, a não ser que você vá vender produto. Tá? Aqui eu estou falando de infoproduto. Vou vender uma consultoria. Por exemplo, eu venho no criação de site. Eu cobro do meu cliente via PagSeguro, tá? Se você for vender produto físico, com peso, com frete, você vai botar aqui o teu valor de frete, tá? E pronto, ó. Pode botar uma mensagem aqui se você quiser. Olá, falando de tal. Segue aqui a sua cobrança. E pronto. Cara, clica em revisar antes de enviar. Dá uma leve revisada aqui, tá? O meu já está mais bonitinho porque, ó. Aqui, ó. Eu já botei logotipo. Só isso. Só isso que eu fiz. Botei logotipo. Você pode botar também sem nenhum problema. E acabou. Ó. Confirmar e envio. 3, 2, 1 e vai. Prontinho. PagSeguro já enviou essa cobrança aí para o e-mail que eu disse, que é o metodosuperia.gmail.com. Tá bom? Bom, é isso. Espero ter ajudado com esse assunto que é um assunto relativamente simples, tá? Como eu disse, esse vídeo aqui eu fiz para a minha turma que está em andamento agora. Minha turma de mentoria e marketing digital. Onde eu ensino pessoas a montarem negócios usando a internet, usando o poder da internet. E, se por acaso você tiver interesse em entrar para alguma dessas turmas, eu sempre dava turma, tá? A cada 30 dias, 60, enfim. Eu vou deixar um link embaixo desse vídeo aqui. Que vai para uma página com mais detalhes. Se por acaso estiver com vaga encerrada, você vai ter um campo para você deixar o e-mail. E, assim que estiver aberto, eu entro contato com você. Tá bom? Paz e luz. Fila com Deus e até o próximo vídeo. Espera só mais um pouquinho. Agora que você já viu o vídeo, eu só vou te pedir mais duas coisinhas. Bem rápido. A primeira é muito importante. Comenta aqui embaixo se você entendeu ou não essa matéria. Eu preciso de feedback para melhorar os vídeos cada dia mais, correto? Aproveita que você vai dar um feedback. Se você tiver alguma dúvida em qualquer área do marketing digital, escreve a tua dúvida aqui embaixo. Elton, eu tenho dúvida nesse e nesse ponto. Eu vou tentar gravar um vídeo e postar aqui no canal. E te marco nesse vídeo, ok? A segunda coisa é tão importante quanto. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo no teu Facebook. Não é no YouTube, não é no Instagram, é só no Facebook. Aqui embaixo vai ter uma setinha virada para a direita, eu acho. Enfim, clica nessa seta e vai abrir umas caixinhas de redes sociais. A primeira caixinha, ou a segunda se não me engano, é do Facebook, azulzinha. Clica no Facebook e compartilha. Faz melhor ainda. Se tiver algum amigo teu que queira montar alguma coisa dentro de marketing digital, montar um negócio online, gerar tráfego, trabalhar como afiliado, ser produtor, vender curso online, marca esse cara nessa postagem. É isso. Conto com o teu feedback, com o teu compartilhamento. Paz e luz e até o próximo vídeo.